Hoje eu vou upar do level 1 até o level máximo no Blox Fritz usando apenas espadas E pra isso eu vou ter que derrotar muitos bosses, achar NPCs escondidos e passar por muitos desafios Então vão nessa! Mas pra isso eu vou precisar de algumas coisinhas Até porque a gente começa o jogo com o combate Que querendo ou não é um estilo de luta e não uma espada Então eu vou pegar um dinheirinho pra poder comprar minha espada E mais 6 horinhas de double XP Agora sem perder tempo eu já vou comprar minha espadinha aqui A minha primeira vai ser a katana O precinho dela é 1000, dá pra comprar ainda só pro dinheirinho E vão pegar a missão dos bandidos clássica aqui Que a gente sempre tem que passar De espadinha eu acredito que vai ser até mais tranquilo do que ir com o combate no início Mas essa parte aqui é chata, então vamos passar logo ela Ok, e a gente já vai enfrentar aqui o Gorilla Que é o nosso primeiro boss E como sempre naquele esquema aqui, tentando fugir do ataque dele em área Ô amigão, você não tá usando só porque eu não tô perto, né? Pode usar o ataque Usa o ataque! Não, não comigo perto! Aí, consegui escapar Mas agora é só, aqui ó, macetar ele Opa! Ele vai querer usar de novo o ataque? Espero que não Aí, usou, usou Agora a gente só vem aqui ó Vral, vral, vral Epa, aqui embaixo ele me dá dano, hein? Nossa, mas ele me amassou Ai, ele me pegou no ataque Não, tomara que eu saia vivo Sai vivo, sai vivo Ele tá com pouca vida, mas eu não vou arriscar não Essa estratégia aqui nunca falha, velho Já foi o gorilão E a gente já pode ir pra Ilha do Buggy Porque pegamos o level 30 certinho E aqui na Ilha do Buggy a gente tem um vendedor de espadas também Que ele vende as katanas duplas Ou maçã de ferro Eu acho que eu vou de katanas duplas, vai 12 mil, comprar E essa é a segunda espada que a gente compra aqui Na verdade, eu acho que ela conta mais como upgrade da que eu já tinha, né? Eu tinha katana, agora eu vou usar a katana dupla E realmente elas são iguais as que eu já tinha Só que agora são duas Então eu vou aproveitar e estrear essas espadas com o impostor do Buggy Que agora toma dano pra espada Então tá bem tranquilo fazer esse desafio Porque seria muito mais difícil Se que nem antes ele não tomasse dano de espada, cara Eu ia ter que dar um jeito de matar ele Sem usar espada Mas aqui é upando só com espada Então sei lá como eu faria isso Ô Buggy, qual é a sua fruta? Ah, fruta dos cortes? Então toma esse aqui, ó Vem cá, vem cá Olé, olé, olé Não? Boa, moleque Buggyzinho foi na espada Esse é o poder das minhas katanas duplas Ha, 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 ha E vamos pro desertinho Que eu não gosto muito de farmar aqui Porque os NPCs são longe Mas a gente vai ficar aqui até o level 90 E depois a gente já vai pra de gelo Agora já estamos no level 100 E aqui na ilha de gelo a gente pode comprar uma nova espada Vamos ver o que tem pra gente Ou a gente pega katanas triplas Ou pega um cano Cara, eu já peguei katana Katana dupla Agora eu vou pegar katana tripla, né? Então vamos lá Katanas triplas 60 mil Ô katana cara, né? E agora tá bonitinho aqui, né? Katana, katana dupla E katana tripla E agora tá brabo, hein? Duas na costa E uma aqui na bainha E agora eu seguro na boca Que nem um zoro Mas olha isso daqui, velho Eu tô segurando Em cima da minha boca Parece que a espada é um Bigodons E espadachim brabo de verdade tem haki, né? Então vamos ver se a gente já consegue comprar aqui nosso haki Aprimoramento 25 mil Dá pra comprar Aprender E vamos pegar aqui o guepo também Que vai ajudar a gente pra caramba Gastamos bem Mas agora a gente pode vir aqui, ó De hakizão E vral Rapaz, essa espada é boa mesmo, hein? Só que é melhor eu pegar minha missão Senão assim eu vou perder a tempo aqui Já vamos nos bonecos de neve, mulher Daqui a pouco a gente tá metendo o pé daqui Rapaz, eu já tô saindo aqui de Marineford Mas antes de fazer isso Eu vou pegar minha capinha clássica aqui Porque ninguém disse que espadachim não pode ter capa, né? Ô, velho Difícil acertar o buraco, viu? Vem cá, irmão Por quanto você me vende essa capa? Fala aí Ui 50 mil Ok, né? Temos um acordo Só pra ter uma capinha E vamos aproveitar antes de ir embora E derrotar esse boss aqui, velho Que ele não é tão fácil assim de se derrotar, não E aqui eu tô acostumado com o haki da observação Fica apertando pra usar Ah, haki da observação e habilidade de raça Mas até que é tranquilo lutar contra ele É só não chegar muito perto e desviar dos ataques Se você for contornando, já era, moleque Pô, queria até pegar a capinha Mas de boa E agora, depois de uma horinha de jogo Já tamo indo pra Skypiea Olha que esse espadachim tá rendendo, hein? Ok, e aqui em Skypiea a gente tem outro vendedor Vamos ver o que ele tem pra gente Lâmina dupla e bisento Vamos ver quanto é que tá o bisento, por favor Um milhão! Quê? Ok, vamos voltar Lâmina dupla, será? É, essa daqui tá mais em conta, né? Tá melhor pra gente comprar Depois a gente vê esse bisento aí Vamos de lâmina dupla E aqui está ela Nós fomos de katana Katanas duplas Katanas triplas Pra lâmina dupla As katanas triplas são da raridade incomum E a lâmina dupla é rara Então eu espero realmente que seja melhor Vamos equipar aqui E meu pai, olha o tamanho disso Pera, deixa eu tirar essa capa aqui Que tá atrapalhando minha visão Moleque! Olha isso! Caraca! E o jeito que o pai segura aqui também é style, hein? Eu nunca tinha usado essa espada aqui no jogo, mano Curti Então vamos logo meter o pé daqui e ir pra prisão Que eu quero matar o Doflamingo com ela E aqui em Peldau é lugar de macetar boss Porque nós temos três e o último é o Doflamingo Então eu já vou pegar aqui a missão do Warden Vamos ativar nosso hackzinho E o Warden, se eu não me engano, é esse daqui, né? Isso, eu sempre confundo os bosses, velho Beleza! Como ele luta de espada também Eu tenho que desviar dos ataques dele e ir rodeando, velho Porque se ele me pega, já era Mas como nós dois estamos de espada Eu tenho uma vantagem que é poder desviar dele Ele não pode desviar de mim Agora é a vez do diretor-chefe E é isso, seu diretor, beleza? Tem que tomar cuidado com esse daqui Porque esse daqui já é mais forte, velho Uh, olha a vida que ele me tira Carralma! Vamos com carralma, vamos com carralma Aqui a gente tem que ir muito na manha Porque o bichinho tira muita vida Aí arranca a vida, hein? Só pra cima dá um hit e sai Pra cima dá um hit e sai Ah, moleque! Todo mundo aqui usa espada, né? Menos o Doflamingo Que usa a Strip Ó, tá quase no finzinho A estratégia tá dando... Uh, ele me pegou! Mas a estratégia tá dando certo, hein? Só que ele encosta em mim e derrete minha vida Mais mim ele vai, hein? Ah, moleque! Vou até colocar uns pontinhos aqui em defesa Porque eu tô tomando muito dano, velho Agora é a vez do Doflamingo Vamos ver se ele tanca Quer dizer, vamos ver se eu tanco ele, né? Porque ele tancar eu já tô ligado, velho Ainda mais quando ele usar a habilidade da fruta A gente tá ferrado Hum, olha aí, ó Essa foi por pouco Ai, tá machucando Nossa, velho Ficou até sem palavras Pro que ele fez comigo ali Calma aí, irmão Você tá nervoso? O cara é bravo Ah, o Doflamingo Não me pega no Street O Doflamingo Ok, mas eu tenho o poder de renascer Perto de você Toda vez que você me mata Então, agora chegou a sua hora, velho Boa! Morri três vezes aí Mas conseguimos Agora chegou a hora de meter o pé pro Coliseu Mas isso aí eu vou nem mostrar Porque ninguém merece, né? Coliseu é muito chato Opa! Agora que eu percebi Que a gente já tá com um milhão ali de dinheiro Então a gente pode comprar o Bizento, cara Eu tava afim de usar o Bizento Eu nunca fui muito de comprar espadas e tal Todas as vezes que eu farmei Se foi com espada foi com a Ioro Se foi com fruta foi, sei lá, com a Light Ou usando a Buda e a Ioro Eu nunca saí comprando, assim, as espadas que a gente tem Então eu quero ver a Bizento como que ela funciona Mas pra isso a gente tem que voltar lá pra Skypiea E simbora! Porque o caminho é longo Opa, meu caro vendedor Você poderia me dar uma migalha de Bizento? Ah, um milhão, velho Dói até na alma comprar Mas tudo bem, tudo bem Comprei Agora é minha E aqui na nossa coletânea de armas Nós já temos a Bizento Nossa, ela é lendária, velho Caraca, subimos o nível, hein? Vamos equipar aqui ela Uou Olha a Bizento do pai, moleque Vrou, vrou, vrou Com haki? Toda pretona Sem haki Ha, pauzinho Mas eu ainda preciso upar a maestria dela Então simbora Passando por cima da terra mesmo Que aqui não tem tempo ruim Opa, o Arlong acabou de spawnar aqui Vamos ver se a gente pega a espadinha dele Ah, Arlong É hoje que você vai me dar essa espada Dropa pra mim, vai, por favor Ih, dropou Boa Oxi, tá me atacando depois de morto, bichão? Mas o importante é que ele dropou a serra dele A Bizento parece ser melhor, né? Até porque é lendária E a espada do Arlong é incomum Mas da hora Mais uma espada aqui pra gente E brau, moleque Olha o tamanhão dessa espada, bicho Eu já vou aproveitar e usar a espada do Arlong Contra o povo da própria espécie dele, velho Isso aqui é a maior crueldade que tem Eu vou usar a espada de um... Eita Tá, né? Ok, agora eu não tenho mais dó de você não Tava com dó de estar usando a espada de um parceiro seu De um companheiro de espécie contra você Mas já que você me mata sem dó nem piedade E nem adianta essa sua vida baixa aí Que eu sei que você tem uma segunda vida Ih, chegou na segunda vida Corre, moleque Não posso deixar esse cara me acertar não, velho Ele dá um daninho legal Contra ele aqui eu vou usar logo o Bizento, mano Chega dessa de querer usar a arma do Arlong Contra ele eu vou usar o Bizento Que já tem minha maestriazinha Vai ser melhor Eu só espero que esse tempo que eu me distanciei Ele não tenha recuperado vida Senão eu vou ficar triste, velho Será? Se ele recuperou a primeira vida dele Acho que recuperou, hein? Venimim! Cara, minha Bizento Aí, volta um pouquinho Boa! Não foi na espada do Arlong Mas foi na Bizento Agora vamos aproveitar aqui Que eu já fiz aquele puzzle do Shanks Que todo mundo conhece E vamos derrotar ele Pra tentar pegar a Saber Ooooooo Eu já vim preparado, mano Eu vim alguns levels acima Pra não correr o risco de eu morrer pra ele Ah, moleque Pegando a Saber E aqui está a nossa belíssima Saber Que também é uma espada lendária A partir daqui eu vou começar a usar ela Então a gente precisa correr pra upar Porque a gente já tá level 571 Quase chegando na ilha final Pra enfrentar o Frank Agora a gente pode aproveitar também Que a gente fez a quest Pra poder pegar o haki da observação Então vamos lá, Zob Me manda esse hakizão da observação Que eu quero 750 mil? Beleza, vai Vai ser bem útil pra mim E prontinho Agora o pai tá observando tudo, hein? Ah, moleque Rapaz, eu não sei se eu que tô muito bobo Mas esse haki da observação Tá bonito hoje Com essa iluminação, hein? Mas deixa de papo e bora farmar Então vamos atrás desse homem Robô, ciborgue Como preferir E vamos acertar ele mesmo Dando o level 700 Você pensou que ia escapar de mim, Frank? Só porque eu já tô level 700? Não escapa, não Ui Ele é fortinho Pera aí que eu tava sem som do jogo Não pode Jogar sem som? Que isso? Calma, sai de perto, Frank E não vem peidar na minha cara, não Que eu tô só escutando esses teus peidões aí, Frank Sai! Eita Chega de vir junto comigo Frankzinho Frankzinho Você não me escapa não Rapaz, o bicho é brabo Olé 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 Ah, não Do peido eu não consigo escapar, velho Eu consigo desviar de tudo dele Menos desse peido aí, mano O peido é infalível É imbatível Tá, tá quase no finzinho Ah, velho Ele não fez isso comigo usando o peido, né? Agora virou questão de honra Pra lá, Frank Sem gracinha, viu? Ih, rapaz Boa Agora sim Vamos aproveitar o embalo e bora correr pro segundo mundo Opa Chegando aqui em Peldal Vamos falar com o Military Detective Ok Agora a gente já tem a chave na nossa mão Vamos pra Ilha de Gelo Chegando na nossa belíssima Ilha de Gelo A gente usa a chave aqui Ativa os haki E vem, Black Tem muita conversa não que eu já quero sair aqui do primeiro mundo Vamos pro segundo oceano Sequeira ou não Vamos ao Kid Facilita aí, mano Prontinho Tá bom Tá, fala muito Muito diálogo Vamos correr pro segundo mundo Olha só o cipondo, galera Que coisa linda E a gente Indo embora desse oceano Opa, capitão Me leva embora Quero Vamos Agora que estamos no segundo mundo A nossa missão é mais difícil A gente precisa chegar no level 1500 Mas agora eu tenho uma ajudinha Eu vou tentar usar o máximo de espadas Que eu consegui aqui do segundo mundo Mas por enquanto eu tenho uma Yoro aqui na minha mão Porque simplesmente o meu amigo quis gravar um vídeo me trolando E comprou uma Yoro pra essa conta, cara Eu não ia usar a espada de Robux Mas já que foi presente eu não posso fazer desfeita Ó, pelo coisa aqui, galera Pelo nome da conta Parece que é uma série ou algo assim Que ele tá fazendo sendo espadachim, cara Então a Dark Blade ajudaria ele, né, gente? Bom, como é essa uma conta que não pode gastar Robux Provavelmente ou algo assim, galera Se liga nisso aqui, gente Ele não tem nenhuma Game Pass, cara Vamos ver, será que a Dark Blade ele tem? Tem a Dark... Não tem a Dark Blade, galera Hoje a gente vai trollar essa conta dele aqui, mano Então vamos nessa Que isso vai ajudar a gente pra caramba no começo E eu já vou aproveitar aqui E pegar um double XP do brabo De 6 horas Porque eu gosto de fazer o desafio no difícil Então eu tenho 6 horas pra acabar essa missão Olha, eu sei que isso não vai ser fácil Até porque eu não vou ficar usando a Yoro pra sempre Senão seria muito fácil Minha maior missão aqui vai ser tentar pegar a True Triple Katana Mas já vou logo adiantando que eu não sei se eu vou conseguir Porque é muito difícil, cara Cada espada dela spawna em mais ou menos 5 horas E é aleatório Eu não sei se vai vir a espada que eu quero Sem contar que isso é a partir do level 850 E depois de eu ter feito várias missões Então vamos com calma Cada passo de uma vez Vamos pegar aqui nossa primeira missão Que é a do Rider E aqui eu já posso começar a amassar esses bichinhos O ruim é que eu não tenho fruto aqui Pra ter uma logia Que vai me ajudar a não ser atingido Ou pelo menos Ter uma buda Que vai me ajudar a tancar, né Mas pelo menos Olha a maestria subindo aqui Eu já posso usar até o primeiro ataque aqui da Yoro Tome Rapaz, eu acho que tá melhor ir no clique mesmo Mas não vou falar nada não Que o pai tá forte, hein Eu tô indo pra cima dos bichos E eles não me matam Se bem que minha vida tá lá embaixo Se eu continuar agindo assim Ferrou pra mim Olha a minha vida Olha a minha vida indo de base Sai fora, moleque Toma Ih, errei o ataque Mas matei Então vamos lá que eu vou ficar matando esses bichinhos aqui Porque hoje eu vou me tornar o maior espadachim Zoro que se cuide Mihawk que se cuide Quem manda agora é o Hydro Quer dizer, agora não, né Vou me tornar ainda Mas meu Domo XP tá descendo Então vamos correr aqui Que eu tô perdendo tempo E pegamos level 850 Esse é um level muito importante aqui Porque tem bastante coisa pra fazer Mas antes de fazer as coisas do level 850 Eu tenho umas paradinhas pra resolver Como por exemplo Pegar aqui a missão do Diamond Na real não precisava pegar a missão, né Mas vou fazer com a missão Que é mais emocionante Porque ele pode dropar pra gente Uma espada nova Eu sei que a Yoro é muito boa Mas Se eu ficar usando só ela Não tem graça Se ele não dropar Eu continuo usando essa Mas é importante tentar, né Só que antes de ir no Diamond Vamos gerar uma fruta Porque pra sair do segundo mundo A gente vai precisar de uma fruta De um milhão Então é bom já ir girando Vamos ver O que eles vão dar pra gente aqui Fruta do Diamante Ó Eu vou enfrentar o boss do Diamante E ter uma fruta do Diamante Beleza, né Vamos guardar ela aqui Vamos lá Eu espero que essa seja Uma missão fácil Ih, meu Deus Não tá sendo tão fácil não O bichinho não leva Tanto dano de mim não Meu pai amado Que isso O homem está feroz Eu quero essa sua espada Ih, minha espada é mais braba Que a sua E você me dá Esse tanto de dano Então ele vai matar Sai, sai Desculpa o gritinho aí, galera Eu tô um pouco exaltado Uh, deixa eu sair de perto Não vem não Que eu tô com pouca vida Toma esse ataque Ih, não acertei ele não Mas esse aqui acerta Vai Aê, moleque Ih, ele tá vindo atrás de mim Tome Rapaz, mãe Esse bicho aqui Ele é ousado, hein Sai pra lá, senhor Sai Sai Ih, morre Só vamos torcer Pra ele não ter regenerado A vida dele Porque senão ferrou Cadê o indivíduo Ah, não regenerou não Agora ele toma Agora ele toma, moleque Vou nem desviar Vou nem desviar É só focar todos os meus ataques Que eu levo ele de base Vai dropar a espadinha pra mim? Dropou, dropou Deixa eu ver Não, não dropou Tem um item a mais aqui É a minha fruta do Diamante Vamos upar mais uns pontinhos aqui em defesa Porque aparentemente eu tô fraco E agora eu posso vir aqui fazer a missão do Bartilo Vamos conversar com ele Ainda bem que você chegou Os piratas e os cisnei estão invadindo a cidade Pedindo que qualquer outro lutador entre em torneio Você pode derrotar 50 dos piratas dos cisnei? Sim, né? Fazer o quê? A raid do cisnei Eu preciso estar level 850 Já tô Agora a gente vai ter que matar 50 dos Saman Pirates Que no caso são esses piratas aqui Vai demorar um pouco Mas vamos tentar levar todo mundo de base Prontinho Agora a gente tem que falar lá com o Bartilo de novo Vamos ver o que ele tem aqui pra gente Ótimo trabalho Agora só falta o líder Encontre e derrote Jeremy Usuário da fruta das mohas Ok Vamos colocar esses pontos aqui em espada Que a gente vai precisar E vamos aproveitar e pegar a missão do Jeremy Que é a minha missão atual, né? O Jeremy que eu não canso de falar em todos os vídeos Eu adoro dar uma surra nele, né? Porque o Bellamy é muito chato no anime Mas a gente tem que tomar cuidado Porque ele é um boss Eu não tô com nenhuma fruta que me favoreça Então é melhor a gente ir com calma E o pior é que eu tô chegando pra lutar com ele sem estamina, cara Mas vamos lá E tome Agora ferrou Agora ferrou de vez Ai, Jeremy Pior que a gente tá conseguindo se dar bem aqui até, velho Ainda não deu nem dano na gente Ainda não conseguiu nem quebrar o haki Uh, agora quebrou, hein? Agora o bagulho fica sério Mas já vamos emendar logo um ataque aqui nele Ui, ele me dá dano Quando eu tô sem haki, aí ferrou O importante é manter meu haki da observação Ui, tô com pouca vida Mas dá pra levar ele, hein? Dá pra levar ele Vamos tentar usar o ataque aqui Boa Foi fácil Ainda mandou um Uh, você venceu Agora fale Bem, eu fui capturado pelos piratas do Cisney Mas acabei me tornando o diretor do Coliseu Eu tenho manipulado eventos para os meus lutadores sempre ganhe Quando encontrar o Mestre Cisney Diga-lhe que fracassei com ele Ah, mas eu vou dizer E tomara que o Cisney dê uma surra nesse cara O Cisney que, pra quem não sabe, é o Doflamingo, tá? Vamos ver aqui o que o Bartilo tem pra falar pra gente Olá O Taneiro voltou ao normal Agora vai e liberte os gladiadores que estão presos sobre o estádio Beleza Só que o resto dessa missão eu vou deixar fazer depois Porque o tempo do meu WXP tá acabando E eu não quero perder mais tempo Então eu vou upar mais um pouco E depois eu faço o resto da missão Até porque eu ainda tenho que enfrentar o Doflamingo E eu ainda não tenho uma fruta de 1 milhão Que no caso é necessário pra gente poder enfrentar ele Vamos dar uma olhadinha aqui Quanto tempo falta pra eu girar outra fruta E 1 hora e 43 Meu Deus do céu Tomara que até lá eu consiga Mas vamos upar, molecada Que até o level 1500 tem chão, hein? Simbora! Eu tô pulando um pouco a parte de matar os NPCs Pra não entediar vocês Mas eu já tô no level 1126 E eu vou voltar aqui no Diamond Dessa vez eu não vou nem pegar a missão Pra tentar pegar uma espada diferente, cara Porque se eu ficar só na Ioro não tem graça Assim vai ser só mais um vídeo normal, né? E agora eu acho que vai ser até bem mais fácil de matar o Diamond Ó lá, o bicho não implica, véi Só quero ver se ele vai dropar a espadinha pra mim Pelo amor de Deus, vai! Dropa! E eu não tô nem me preocupando em desviar Ok, não dropou a espada Uma paradinha que acabou acontecendo aqui Foi que eu tenho a Game Pass de rastreador de fruta nessa conta Também porque o meu amigo acabou me dando E spawnou uma fruta aleatória no mapa Eu fui dar uma olhada E era simplesmente uma string Então pelo menos a gente já tem a fruta pra enfrentar o Doflamingo Tamo indo bem nessa Mas de qualquer forma eu não vou perder a oportunidade de girar uma frutinha aqui, né? Vai que vem algo muito bom e eu não gasto meu string É, veio uma fruta da mola, velho Sai fora, Bellamy Não quero saber dessa fruta não Vou deixar guardada aqui, vai Vou aproveitar aqui e enfrentar o Fugitora também Porque ele também pode dropar uma espada pra gente Mas ele é muito mais perigoso do que o Diamond Pera aí, deixa eu ativar meu haki Eu tô vacilando aqui também Uuuuh, quebrou meu haki Nossa, o cara me lançou pra longe O que é isso, Fugitora? Não me machuque, homem Tome, tome Eita Eita Eita, que esse ataque dele aqui é brabo e eu tô sem energia pra fugir dele Isso que dá não pá soco, né? O cara vem upar só defesa e espada Aí deixa, viu? Deixa ele chegar perto de mim Uuuuh Toma, toma, tomara que eu mate ele antes dele me matar E... não ganhei a espada Tá difícil conseguir uma espada nova aqui Vou ser sincero com vocês E também eu ainda não consegui nenhuma do NPC da Turtipocatana, mano No segundo mundo não é fácil pra quem usa espada E esses dois itens novos é o que? Ah, é a fruta da mola e o meteorito do Fugitora Eu já enfrentei ele outra vez e não dropou, né? Triste O bom é que agora eu tô com algo que geralmente eu não tenho nessas contas Que é o barco rápido Mano, essa conta aqui ficou muito roubada Desde que o meu amigo foi me trollar e comprou todas as Game Pass pra mim, velho Então vamos ligar aqui nosso GPS avançado pra mostrar nossa missão Onde eu já sei onde é, né? Mas... só pra ter certeza E o bom é que daqui a pouco a gente vai poder enfrentar o Smoke também Que também pode dropar uma espada A maioria das espadas aqui no segundo oceano são de drop de boss E isso complica um pouco a nossa vida Porque a gente não pode simplesmente ir lá e comprar Até onde eu sei, as que a gente pode comprar aqui são as espadas da Turtipocatana Que também são meio complicadinhas Então o segundo mundo não é fácil pra quem tá upando só de espada De qualquer forma, o que me resta é continuar fazendo as minhas missões aqui E progredindo até eu poder enfrentar os bosses novamente pra tentar conseguir as espadas Ou sei lá, spawnar o NPC aqui da Turtipocatana e eu conseguir comprar uma espada Mas tá difícil Não tá fácil não Pelo menos a gente tem aqui nossa companheira Ioro Que tá ajudando pra caramba, velho Se não fosse a Ioro eu tava ferrado Aqui ó, ó Passa aqui ó Dá um pulo por cima dele, um mortal Ataque! Vrou! O menino se diverte, né? Upando o Bloxfruits Simbora, que aqui é só de espada O maior espadachinho do mundo Receba! Graças a Deus, pai! Em nome do pai do Píncipe Santo, vai, receba espadada! Eu também não tava acertando nenhuma espadada antes, mas tudo bem Ih, rapaz, o cara me soltou um ataque Já toma Ah, moleque! Finalmente eu peguei uma espadinha diferente Que não é essa na minha mão É a espada longa Ou longsword Vamos equipar ela aqui E ela não é tão boa contra a Dark Blade Mas ela é muito interessante Ela tem um aspecto de espada assim Bem default E eu consegui ir matando o Diamond Tava na hora Porque eu já tô level 1362 E ainda não tinha conseguido uma espada aqui do segundo mundo Aqui é realmente bem complicado conseguir espada Então mesmo que ela não seja tão boa assim como a Dark Blade Eu vou usar ela e quero desbloquear os ataques Que são com 100 e 200 de maestria Mas vai ser interessante pra eu ver como funciona Até porque eu nunca usei essa espada na minha vida Então vamos voltar pra nossa ilha que é bem, bem distante Eu já tô na ilha do Castelão de Gelo, mano Daqui a pouco eu vou enfrentar o Alkidi E eu posso até pegar a Rengoku Nossa, meu sonho pegar a Rengoku, velho A única espada aqui desse jogo que não é de One Piece É de Demon Slayer Mas ok E o que eu acho legalzinho dessa espada aqui que eu tô usando É que eu seguro ela com as duas mãos Então ela deve ser realmente muito pesada E chegamos A gente tá quase chegando no nosso objetivo Mas se for parar pra ver a gente ainda tem que se esforçar muito Porque eu só tenho mais uma hora de double XP Eu espero não ter que comprar mais Então vamos acelerar o prazo Minha missãozinha atual é do Guerreiro Ártico Então vamos amassar ele aqui usando minha nova espada Ela não dá tanto dano assim quanto a minha Dark Blade Mas ok Também tem que levar em consideração que eu não tinha tanta maestria nela Olha a maestria subindo moleque Que isso Daqui a pouco eu já tô com 100 de maestria E já vou desbloquear meu primeiro ataquezinho Vamos pegar aqui nossa missãozinha de volta E agora eu posso usar o Z dela Vamos ver como é que é E... Ah ok É um ataque de curta distância Eu gastei ele Mas tudo bem Já já ele recarrega Recarregou Vou chegar mais perto dessa vez E... Ah é um ataque interessante Vai Dá pra usar no meio da batalha Tá ok O próximo é só com 200 Então eu vou continuar farmando aqui E também vou ver se eu consigo pegar uma outra espadinha Que eu não quero sair daqui testando só uma espada né Pelo amor de Deus Eu sei que no terceiro mundo tem muita espada pra gente testar Mas eu quero testar as do segundo mundo cara Ó vem pro meu ataque moleque Segura o espadão do pai Uhul E eu acabei de matar o Fugitora E adivinha só Adivinha só Ele dropou a bengala gravitacional Que é a espada dele Não é uma espada É uma bengala E é gravitacional Mas conta com uma espada Mas antes disso Como eu já peguei 200 de maestria aqui Eu vou usar logo aqui o ataque do X Da minha espada longa Então vamos ao Z Que a gente já tinha Brawl E agora o X Brawl É só um ataque de impacto normal Agora eu já posso aposentar a minha long sword Pra pegar a bengala gravitacional moleque Que isso mano O pai tá como Olha como o cara segura a bengala O fino do fino senhores Deixa eu ver como é que eu bato com ela Uhul Eu quero ver como vai ser os ataques mano Mas eu não posso perder muito tempo não Eu passei aqui só pra derrotar o Fugitora Pra ver se ia dropar mano Que eu quero usar espadas diferenciadas Já que dropou Vamos voltar lá pra ilhazinha que a gente tá Já tá quase chegando a hora da gente derrotar o Alkiz E daí moleque É só tentar pegar Rengoku Ele pode Não dropar nada Pode dropar pra gente A sala da biblioteca Que é inútil Porque dessa vez a gente não tá usando estilo de luta Mas ele pode dropar pra gente também A chave do baú da Rengoku E é isso que eu tô torcendo E os ataques que a gente vai liberar aqui É com 125 de maestria E 150 de maestria Moleque Tá ficando difícil Liberar esses ataques aí Mas vai dar certo Porque o pai é o maior espadachinho de todos os tempos Usa espada Usa bengala Usa gravidade Usa tudo Vamos liberar os ataques dessa espada E já partir pra outra espada Se a gente conseguir pegar né Eu já poderia enfrentar o Alkid agora Mas a minha internet caiu E ele tá desespawnado Então eu vou continuar aqui enfrentando esses NPCs Até ele spawnar de novo Vamos nessa Tomi Você não tanca na minha bengala Você não tanca a bengala do pai Simbora Reis rocas depois Até agora eu só consegui desbloquear Um ataque da minha bengala gravitacional Que é esse empurrão de gravidade Então bora ver aí Uou Moleque Foi para lá em cima Tá difícil eu pegar essa barragem de meteoros Que é no X Porque é 250 de maestria Não é tão fácil assim pegar esses 250 Mas tudo bem Vamos com calma A gente já tá aqui na última ilha Meu Deus Mas só que eu sou bem fraco pra esses bichos aqui Ih, até morri pro NPC Eu spawno aqui em cima Que saco Eu tenho que descer isso tudo aqui Mas como eu ia dizendo Eu acho que essa bengala gravitacional aqui Não é das mais fortes não Preferia quando eu tava usando a Yoro Ou a outra espada lá Mas eu não vou voltar pra essas outras espadas Porque eu não quero moleza E eu quero desbloquear a barragem de meteoros Então Vamos jogar eles pra cima mesmo O ataque Eu acho muito da hora Embora leve o NPC pra longe Eu tenho que esperar ele voltar né Mas ele não dá muito dano não Pelo menos ele carrega bem rápido Deixa eu ativar meu haki aqui Não gosto de usar haki da observação em vídeo Porque fica feião A tela toda escura Tá tudo bem né Pra não ficar morrendo igual um otário É melhor eu ativar E vai pro céu Caiu de volta e Vrau Vamos continuar upando a nossa bengala E eu espero pegar os 250 logo Qualquer coisa daqui a pouco Eu vou lá atrás do Alkidi Pra tentar pegar Rengoku O boss daqui dessa ilha Também dropa um tridente Que seria muito interessante usar Mas depois que eu matar ele Eu já vou tá level máximo mesmo Então Eu usaria bem pouco Porque eu estaria tipo Quase no level máximo Vai Mas deixa de conversa fiada E vamos lá Porque eu tô com 21 minutos de WXP Mano Esse WXP não vai dar pra ir até o fim Mas nem ferrando Olha quem tá ali spawnado Só esperando a gente É o tal do Alkidi Olha eu não quero essa chave aqui Por favor Não quero a chave da biblioteca Eu quero a chave da Rengoku E pelo menos a gente já liberou outro ataque da nossa bengala Nossa Enfrentar o Alkidi com a bengala gravitacional Vai ser tenso Mas vamos lá Tudo pronto E só vem Alkidi Vrau Vamos usar nosso X E Meu Deus Meu Deus Tá com uns meteoros nele Mas o homem tá bravo O homem está Eita priula Meu Deus O ruim é que eu não posso deixar ele me matar Porque ele recupera a vida rápido Então Olha o ataque do miserável Sai fora O cara me acerta muitos ataques Toma Vai embora Mano Ele me acertou um ataque Do ar Do ar Toma essa chuva de meteoros aí então Até que eu tô atancando ele legal Eita priula O cara me jogou longe Não é bom eu ir pra cima dele Com a vida baixa E sem hack da observação Mas tudo bem Ó Vai 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 a gente quebrou o hack Boa Não consegui a chave Ah mano Queria poder abrir esse baúzinho Dentro desse baú Tem uma espadinha me aguardando Mas tudo bem né Será se eu tento mais uma vez? Tô sem double XP mesmo Não tenho nada a perder Então vamos lá Mais uma tentativa Vai Só porque eu tô confiante Eu sei que vai vir essa chave E tome E tome Pega chuva de meteoro Eita eu acho que eu errei a chuva de meteoro nele Sai fora Sai fora Tem que administrar direitinho Meu Deus do céu Ele não pode me pegar nesse ataque não Que me estuda e me dá um dano Desgramento Sai fora Mano Eu fiquei com a mania de apertar os dois ataques juntos Só que não adianta Porque daí só vai um Toma meteoro na cara Mano Ele tá quase indo de base Ele tá quase indo de base Eu acho que dá pra levar ele agora Meu Deus Ele usou esse ataque Esse ataque é horrível Porque ele me estuna Me dá dano E ele ainda fica me batendo lá Enquanto eu tô estunado Mano Ele não vai me matar não Toma meteoro Ih Brabo Não Chave oculta Chave oculta Chave oculta é a chave da Rengoku Vamos lá moleque Vamos lá Pega a nossa Rengoku Ih Brawl Você encontrou uma espada secreta E está aqui ela Rengoku Ah moleque É brabo hein A espadona é bonita hein E eu vou ter que upar esses últimos levels aqui Sem double XP Porque só faltam 11 levels pra upar Então não vou gastar robux com double XP Pra upar 11 levels né Vamos voltar lá pra nossa ilha do Kaido Ou sem Kaido E nossa jornada tá quase chegando no finzinho moleque No começo tava difícil de pegar a espada Mas até que a gente tá conseguindo mais espadinha pra bem Pegamos a Long Sword Pegamos o cano gravitacional E agora a gente tá com a Rengoku Saudade da Yoro Mas tudo bem É eu tava tentando desbloquear o segundo ataque aqui da Rengoku Mas eu já vi que não vai ser possível nesse oceano Cheguei até o level 1513 Aí eu falei Humm Talvez eu esteja upando mais do que devia Eu tenho aqui o primeiro ataque da Rengoku Que é muito iradaço Mas o segundo ataque a gente vai ter que liberar lá no terceiro oceano Então eu corri pra fazer a missão e já liberar o terceiro mundo As primeiras espadas que eu vou pegar aqui no terceiro mundo Vão ser um pouco mais pra frente Agora no começo não tem nenhuma espada que eu posso pegar Pelo menos nenhuma que eu lembre Então pelo menos eu tô com a minha Rengoku aqui na mão E olha que bonita ela acorda aqui Beautiful Então vamos começar a fazer nossas missõezinhas Porque aqui no terceiro mundo tem muito level pra upar É quase mil levels a mais Então eu não posso perder tempo Simbora O bom é que tá bem tranquilinho de upar aqui no começo Então tá safe Ih rapaz foi para longe Ih voltou Já era Opa E vamos aproveitar que a gente já chegou aqui no level 1750 Inclusive eu ativei um double XP ali né Porque eu sou vacilão e tava upando sem double XP Mas tudo bem, acontece nas melhores famílias E vamos pegar a missão aqui da Almirante Quilo Mesmo sendo a fruta mais bosta aqui do jogo Que você pode pegar, achar ou pegar aleatória, sei lá A voz dela ainda é um pouco fortinha cara Então eu quero enfrentar ela aqui de espada É... ou não né Tudo bem Vamos se retirando Aparentemente ela não tá por aqui Então enquanto ela spawna ali Vamos pegar o nosso barquito Barquito rápido E vamos lá no castelo do oceano Porque tem uma paradinha que a gente vai precisar fazer aqui E que não é muito fácil Mas eu tava esperando upar um pouco de level pra poder fazer isso Basicamente a gente vai ter que vir aqui conversar com esse NPC Ei, ei, ei Você tá procurando um verdadeiro desafio? Sim! E a gente vai atrás do Elite Boys Que tá em Floating Turtle Aí vocês me perguntam Por que você vai matar Elite Boys? Porque eu preciso pegar a Yama Que vai ser uma espada muito útil pra gente aqui no terceiro mundo Mas pra isso eu preciso matar 30 Elite Boys Que spawnam a cada 10 minutos Então pra não perder tempo eu vou começar a matar eles logo Então simbora atrás dos Elite Boys, moleque Essa daqui definitivamente é uma das piores ilhas pra se procurar Mas eu achei Olha ali o bravo Deandre E vamos lá A gente tem praticamente o mesmo level Espero que não seja muito difícil Ih, rapaz Porque quando eu fiz essas missões Geralmente eu já tava level máximo Meu Deus Que isso Que brutalidade, amigo É, eu até consigo dar bastante dano nele Mas ele me pega com esses ataques aqui da Mago Já era E ele usa a nova Mago, né? Agora que eu percebi Tá, vamos tomar um pouco mais de cuidado aqui com ele Sai! Meu Deus Esse cara floda ataque, véi Sai! Mano, já era pra mim Nossa, fui de base Como eu ia dizendo Todas as vezes que eu fiz missão de Elite Boys Eu já tava level máximo Então foi easy É a primeira vez que eu tô fazendo essas missões E estando no mesmo level dos Elite Boys Aí fica mais complicado Será se ele recuperou a vida? Ah, não recuperou Então tá tranquilo Vou só floda ataque nele aqui Que fica mais de boa Aê, prontinho, moleque Um já foi Agora só falta vinte e nove Vou já aproveitar e enfrentar aqui a almirante do Kilo Que já spawnou Então tome, vou deixar nem ela respirar Ih, rapá, a bichinha toma pouco dano, hein Eu acho muito louco o fato dela usar o Karate Tritão Isso não faz o menor sentido, mano Quando a gente chega perto dela, quando ela te bate É com o estilo de luta do Karate, velho Mano, essa almirante da Kilo me dá muito mais dano Do que eu daria se eu tivesse usando o Kilo, velho Que bagulho roubado Eita, preula, que ataque foi esse? Eu acho que foi o meu ataque e eu me confundi Já tá no fimzinho da vida, mulher Uuuuh, mas ela dá um dano, hein E foi de base Agora vamos continuar nossa jornada que a gente tem muito level pra upar E muito Elite Boys pra matar, velho Ainda faltam vinte e nove pra gente pegar a Yama Simbora Até agora já foram cinco Elite Boys E ainda falta muito, velho Faltam vinte e cinco Mas tudo bem, porque a gente também progrediu aqui Então vamos voltar lá pra mansão Porque agora eu quero derrotar o Boss Elephant Porque esse carinha pode dropar pra gente as espadas dele E isso vai ser interessante pra gente Então simbora Só não sei se vai ser muito fácil Porque eu tô praticamente no level dele aqui Então o bagulho vai ser louco Ah, quebrou meu haki Quebrou meu haki Aí começou a palhaçada, né irmão Aí você tá zoando Opa, peguei meu haki de volta Sai Agora você vai ficar nessa de quebrar haki toda hora Sai fora, mano Toma Ih, rapaz, me pegou no ar Sai fora Fica aqui queimando comigo Ih, rapaz, nem me prestei atenção na minha vida Mas tudo bem A gente conseguiu tirar bastante da vida dele Só espero que ele não tenha recuperado Não recuperou Boa É assim que eu gosto É ficar aqui no fogo Toma um dano Esse fogo da Rengoku Fica pouco tempo no chão, véi Isso me incomoda Mas toma Ivral Pera aí, tem que desviar um pouco aqui dele Sai Ah, véi, me pegou Mas tudo bem Tamo de boa Ué, onde ele foi pra... Ah, se escondeu Pera aí que eu tô sem nenhum ataque Mas a vida dele tá lá embaixo Eu vou no Manamana Ah, não, liberou o ataque Tome Cadê? Ah, caiu ali Ih, toma Boa, moleque Dropou, dropou É, depois a gente espera ele spawnar de novo Pra tentar pegar as espadinhas Porque qualquer espada que vier aqui pra mim é lucro, mano Já tô até aqui no 1885 Sem trocar de espada ainda com a minha Rengoku Mas eu acho que até o fim desse vídeo A gente pega Yama ou alguma outra espada aqui, véi Eu quero ter espada do terceiro oceano Aê, moleque Dropou Pegamos os ganchos gêmeos Mas eles são incomuns A espada que eu tô usando é lendária Mas tudo bem, né? Já que é pra dar uma variada Pelo menos ele é do terceiro oceano Agora a gente vai usar os ganchos gêmeos O ruim é que eu não tenho nenhuma maestria nele E nenhum ataque, consequentemente Eu até poderia enfrentar o boss que fica ali na árvore Mas até quando eu tô level máximo eu tomo uma surra pra ele Então eu não sei se ia dar bom Mas já que eu tô com os ganchos gêmeos aqui Eu vou upar um pouco com eles E depois eu venho tentar pegar a espada desse boss aqui Que fica na árvore Porque não teria nem graça eu pegar agora Eu quero usar um pouquinho dos ganchos Antes de usar uma espada nova Então simbora E eu consegui deixar os ganchos no trezentos de maestria E até que os ataques dele são interessantes Embora a gente só tenha dois mesmo E é o ciclone celeste Onde eu faço o ciclonezinho que o capitão elefante faz E a gente tem um pontapé pré-histórico Onde eu taco esse ataquezão, mano Oh, achei esse brabo Também, né? Trezentos de maestria tinha que ser brabo mesmo Opa! Cai no ciclone E vamos usar o pontapé aqui de novo E... VRAW! Ih, rapaz, deu até um trobão aqui E... Toma o ciclone, mulher! Mesmo sendo uma arma incomum Achei mais da hora usar ela Do que usar a própria Rengoku Que é lendária, mano Eu achei bem mais forte Diga-se de passagem Inclusive, agora vamos dar uma passadinha Pra tentar pegar aquela espadinha Que eu deixei passar Pra isso eu vou ter que ir lá Pra ilha da tartaruga Parece perto, mas não é, mano As ilhas aqui no terceiro oceano São tudo longe uma das outras Mas fazer o que, né? A gente tem que ir lá Pra pegar uma espadinha nova Pra não ficar só na mesma Embora eu tenha gostado bastante De usar os ganchos Esses ganchos são realmente muito bons E é agora que o bagulho vai ficar louco, mano Eu tenho muito medo de enfrentar esse cara Mas tudo bem Vai que dessa vez é de boa, né? Mano, eu mal dou dano nele Ele tem duas vidas Então é bom tomar cuidado com esse cara O ruim é que como esse lugar aqui Provavelmente fica em outro canto do mapa Se eu morrer aqui Ele regenera a vida Não tem nem como voltar Então eu tenho que matar ele de uma vez só, cara Ah, velho, eu vou morrer Caraca, só nos ganchos seria muito complicado Oxi! Por que que eu vim parar aqui? Ah, provavelmente o lugar onde a gente enfrenta ele fica aqui embaixo Mano, se eu for ficar tentando enfrentar ele Eu vou perder muito tempo Até porque o único jeito de nascer lá perto Seria se eu salvasse o home point lá perto Então eu acho que eu vou continuar farmando Matando Elite Boys E a próxima oportunidade que a gente tiver de pegar uma espada A gente pega Eu vou passar essa daí do Beautiful Pirate O cara se acha, né? O nome dele é Pirata Bonito Mas tudo bem Então eu resolvi tentar derrotar o Beautiful Pirate mais uma vez E isso aqui aconteceu Ele já tá no finzinho da vida, moleque! Ih, rapá! Ih, rapá! Calma! Nossa, mas o bicho é brabo, hein? Toma! Ih! Mano, eu não acredito que ele ainda vai me derrotar Aê, moleque! Consegui! Ih, brabo! Ué! Mas ele não dropou! Eu achei que era 100% de chance, mano! Eu fiquei tanto tempo tentando matar esse bicho Velho, eu acabei de ver aqui e é 5% de chance de dropar Meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Agora o que resta é a gente tentar pegar Ou a espada companheira da Big Mom Ou a foice de Halloween Mas pra isso a gente depende de sorte e de matar o Boys A mini ouro que a gente precisa matar o Hippie Indra A Yama que a gente tá tentando pegar, né? Matando os Elite Boys A Tushita que tem uma missão super complicada Ou o Tridente do Katakuri Que é mais difícil ainda Meu Deus, conseguir espada no terceiro mundo é uma missão muito difícil, velho Eu vou tentar a sorte por aqui pra tentar pegar a essência de Halloween Na real é Hallow Essência Toda vez eu chamo isso aí de essência de Halloween, mano Então vamos girar aqui porque se eu pegar eu tenho a chance de pegar foice ainda Vamos lá, eu tenho 10 tentativas Surpresa aleatória e... Item lendário? Ah não, velho Essência amaldiçoada De primeira, moleque Eu acho que isso é um sinal, hein? Será que a gente consegue pegar foice? Vambora Vou colocar aqui e... Uh, o Boys spawnou Vamos atrás dele E ali tá o bichão Já vou chegar como? Metendo meus ataques aqui nele E meu Deus, eu tiro pouca vida Isso eu já vi Ih, rapaz Ih, rapaz, o bichão tá brabo Ele é level 2000, né? Então nossa diferença de level não é tão grande O bichão vai ser acirrado por aqui Ele tá no finzinho da vida Vai, vai, vai Quase Uh, eu também tô no finzinho da vida, hein? Bom, toma cuidado Se ele me pega nesse ataque aqui Já era pra mim, velho Já era Eu não posso ir no corpo a corpo, não Vou tentar atingir aqui ele Ai, mano Ele me pegou Ai, por favor, vai Tomara que esse dê certo Mano, ele tá só na rabiola da vida Pelo amor de Deus Ah, velho Tomara que ele não recupere a vida Ih, rapaz, não recuperou não Então toma Toma E peguei a foice sagrada Boa, moleque Peguei a coroa sagrada também Aí sim, hein? Vamos ver E aqui tá E é mítica, mano Agora o farm vai ficar realmente intenso Porque eu tô com a foice mítica de Halloween Olha isso, velho Que braba Agora sim o bagulho vai ficar louco E vamos aqui upar a maestria dela Porque eu preciso ir até o 350 Pra liberar todos os ataques Simbora E desbloqueamos todos os ataques Na verdade eu já meti 500 de maestria aqui Meu problema maior tá sendo que o meu double XP acabou Então eu tô tendo que meter uns códigos aqui Inclusive eu vou colocar um 1 E já tentar ele aqui Opa, deu certo Mais 20 minutos de double XP Tô sobrevivendo a base de código, mano Mas deixa eu pegar minha missão aqui E dar uma mostradinha pra vocês Dos ataques da foice Que eles são muito brabo mesmo Além da foice ser muito forte Olha como eu tanco o inimigo Isso porque eu não tô nem desviando nem nada, mano Só batendo de frente Já foi Mas te liga nos ataques dela Eu tenho esse ciclone mortal Onde simplesmente eu trago esse ciclone brabo aqui E tenho a execução da alma Pega, moleque Olha isso, mano É espada mítica, né Que na verdade é uma foice Mas o jogo conta como espada Então é espada E é mítica Então é brabo demais Até agora eu ainda não tinha usado nada mítico Essa é minha primeira espada mítica aqui no jogo É, tirando a Dark Blade Mas essa não conta E eu dei muita sorte pra pegar essa foice Porque eu consegui pegar a essência de primeira Sendo que ela tem 2,5% de chance de vir É tipo uma chance muito baixa E daí eu fui lá Matei o boss E dropei a foice de primeira Sendo que ela é 5% de chance de vir Então isso aqui foi muita sorte Mesmo eu não tendo conseguido pegar a espada lá do Beautiful Pirate Pelo menos na foice Que é bem melhor Eu tive muita sorte Mas chega de gastar meu double XP aqui com bobagem Já que eu tô indo de 20 em 20 minutos Nos códigos que eu acho por aí Eu não posso perder tempo não, mano Vamos de Farmas Que o Farmas não pode parar Agora finalmente chegou a hora da gente enfrentar O nosso último Elite Boys Então simbora Porque ele tá na ilha da Tartaruga Infelizmente ele tá lá, né Porque é simplesmente a pior ilha pra se procurar Elite Boys Mas tem problema não A gente acha ele E chegamos E eu vou andar com o meu hack da observação Porque isso daqui vai facilitar um pouco pra eu achar ele, né Já vi que ele não tá por aqui E o bom é que eu posso usar minha foice pra locomoção também Porque ela me joga pra frente Não é a melhor das locomoções Mas já ajuda E não tá aqui também Eu espero que ele esteja por aqui Não? Não tá aqui? Ah, véi Ok, então ele deve tá aqui atrás Ih, eu acho que é ele ali, hein Ah não, é só o NPC, véi Cara, eu tô ficando doido Eu não acho ele em nenhum lugar daqui, véi Eu já fui em todos os lugares que eu já vi spawnar Elite Boys Ah, moleque Achei ele Tá aqui E toma, diabo Que eu vim de longe atrás de você Ih, rapaz Volta aqui Volta aqui Que você não pode ir embora ainda não, amigão Você não pode ir embora não Tenho assuntos a tratar com você Eu preciso de você pra pegar minha Yama Ih, rapaz Quebrou meu hack Eu tô batendo nele com o hack desativado, cara Ai, eu tô vacilando demais Mas agora já era pra ele Brabo demais Peguei, moleque Caraca, agora que eu percebi Eu peguei o God Kallice, velho Ou seja Eu posso spawnar o Hippie Indra Então, peraí, peraí, peraí Eu posso pegar a Mini Ouro E a Yama Ai são muitas possibilidades, né Como a Yama é 100% de certeza Eu vou logo enfrentar o Hippie Indra Pra tentar pegar a Mini Ouro Porque as chances de pegar São de 2 a 5% Isso nem faz sentido Como algo é de 2 a 5% Que tipo de porcentagem é essa, véi Mas vamos lá spawnar ele Porque se a gente pegar a Mini Ouro Vai ser épico E como pra poder invocar o Hippie Indra Eu vou precisar ter diferentes cores de Haki Pra poder apertar os botões Eu vou ter que recorrer a uma ajudinha Da minha conta principal Até porque eu não tenho nenhuma cor de Haki aqui Então vai lá, Hidro Aperte os botões pra mim Primeiro o rosa Agora o branco E por último O vermelho E então é só eu vir aqui E invocar o Hippie Indra Ih, rapaz Agora vamos pra cima dele Que a gente não pode perder tempo Isso daqui vai ser difícil, mano Ele é level 5 mil Então definitivamente não vai ser fácil Ih, rapaz, cadê ele? Hippie Indra Hippie Indra Cadê você? Ah, tá aqui Tá se escondendo de mim, Hippie Indra Ih, rapaz, acho que ele não tá se escondendo não Acho que ele não tá se escondendo não Ah, moleque Eu sei que você quer me dar mini-ouro Eu sei Mas calma Agora ele já tá na segunda vida Agora que o bagulho fica tenso mesmo Ih, rapaz, sai fora Vem pro pai E aí, Hippie Indra Tá fraco? Bicho, tá fraco não Tá fraco não Eita Mas tem problema não Eu volto Eu volto quantas vezes for necessário, Hippie Indra Fique tranquilo Você pode ser super poderoso Mas eu renasço Mano, olha aonde o Hippie Indra veio parar Meu Deus Ele não volta pro spawner Ah, agora ele voltou Aê, moleque Aqui fica melhor Hippie Indra Se você me der esse trabalho todo Pra não dropar a mini-ouro Eu vou ficar bolado Ele já tá bem no finzinho da vida Ih, rapaz, caiu na minha cabeça Que isso, Hippie Indra Vem cá, molecotes Mano Ih, ganhei Elmo da Valkyria Mano Que saco É, parece que não rolou a mini-ouro Então vamos pegar a nossa Yama mesmo Porque eu finalmente consegui derrotar os 31 inimigos Ué, então eu já tinha derrotado 30 e fiquei procurando aquele à toa Eu acho que eu fiz as contas completamente errado Ah, tá, mas tudo bem, vai Aquele foi pra dar sorte E agora que eu parei pra pensar que se eu derrotei o Hippie Indra Eu liberei os portais Então vamos pegar um atalho Ah, moleque Você tava pensando que derrotar o Hippie Indra tinha sido inútil Olha aí Pegamos um atalhão Agora vamos passar pela passagem secreta da Batcaverna E agora a gente precisa quebrar esse muro Eu não sei se a foice vai ser o suficiente Deixa eu ver se o ataque dela É, não quebra não Esse daqui que... Ah, esse daqui quebrou Boa Ih, rapaz, tá cheio de inimigo aqui Tudo bem, sem problema Vamos levar geral Ih, rapaz, achei fácil Agora chegou a hora da gente pegar a nossa Yama Vamos clicar aqui nela A espada não parece se mover Tentar novamente, claro Vamos tentar de novo Você consegue fazê-la ceder Mesmo que somente um pouco Tentar novamente, sim Vamos, e... Parece haver uma maldição na espada Se continuar, você pode morrer Tentar novamente Mas é claro que sim Ih, cadê aí? A espada aceitou você como novo dono Obtido Yama Boa Agora a gente tem a Yama Que é uma espada lendária A que eu tava usando era mítica Ah, mas tudo bem Deu muito trabalho pegar essa espada Então é óbvio que eu vou usar ela E eu desbloqueei até um título ali E se eu peguei a espada Que espada é essa aqui que tá cravada no chão? Ué Será se a minha é falsa ou essa daí que é a falsa? Rapaz, tô nem aí O importante é que agora eu vou upar a minha espada E desbloquear todos os ataques dela Ih, é noite de lua cheia Imagina, parece Emirate Island aqui Eu nem ia conseguir pegar, né? Precisa ter o espelho do Katakuri Nossa, mas essa visão aqui ficou bonita, né? Cinematográfica Que isso? Enfim, vamos upar os últimos levels que faltam E desbloquear os ataques da Yama Simbora Eu já tô quase chegando no level máximo E eu ainda não desbloqueei o segundo ataque da minha Yama, velho Falta bem pouco Mas eu não sei se eu vou conseguir liberar antes de chegar no level máximo Porque eu precisaria pegar 7 de maestria Antes de terminar essa missão aqui Então basicamente eu teria que ser abençoado pelos deuses da maestria O que definitivamente não vai rolar Mas é uma pena Porque eu queria muito usar o segundo ataque dela, né, velho? Eu gosto de desbloquear o máximo potencial das minhas espadas Se bem que eu tô ganhando uma maestria muito boa aqui Eu ganhei 1 de maestria sem nem completar a missão Opa, só falta 1 Ah, olha ele ali Vem cá, amiguinho Pronto É, a gente não conseguiu chegar no 300 de maestria Mas já chegamos no level máximo Deixa eu colocar os últimos pontinhos E pronto, tudo no máximo E finalmente chegamos no level máximo Usando apenas espadas Se vocês gostam desse tipo de desafio Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal E clicar em um dos vídeos que tá aparecendo na tela Um beijo e tchau!